O meu ser é entrego a Cristo, dele sempre eu serei. Ele é o sábio Mestre, só a Ele ouvirei. Cristo me salvou e me perdoou. O meu ser é entrego a Cristo, sempre a Ele amarei. Cristo é o pastor celeste, Ele me deleitarei. Cristo me salvou e me perdoou. O meu ser é entrego a Cristo. O meu ser é entrego a Cristo, perto dele quero estar. Seu poder é infinito. A glória me levará. Cristo me salvou e me perdoou. O meu ser é entrego a Cristo. O meu ser é entrego, servo dele sou. O meu ser é entrego. 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 O meu ser é entrego.